Oi, pessoal! Eu pedi pra vocês me mandarem perguntas, pedi lá no Instagram e também pedi aqui no YouTube, na parte de comunidade. Inclusive, é super legal essa parte de comunidade, que eu consigo falar com vocês e entrar em contato com as pessoas que estão me acompanhando aqui. Mas também tem lá no Instagram e eu sempre peço pra vocês me mandarem coisas por lá, perguntas, opiniões. Então, se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo pra você poder me seguir. Provavelmente, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu já vou estar de volta no Brasil, já vou estar voltando na minha rotina. Então, eu resolvi aqui contar pra vocês por que eu estou voltando pro Brasil, como foi a minha experiência e também responder as perguntinhas de vocês. No meio do intercâmbio, eu fiz um vídeo aqui e contei pra vocês como é que estavam sendo as minhas experiências. Eu vou deixar aqui nos créditos também. Se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar aqui e você pode ir lá e ver. Vou começar, então, respondendo as perguntinhas. A Talane Tatá23 perguntou... Pela sua experiência de intercâmbio, você acredita... Volta tudo, não sei ler. Pela sua experiência de intercâmbio, você quando se formasse mudaria para Portugal? Acredita que é um bom lugar para se morar? Eu acho que com essa pergunta eu posso responder vários tópicos que eu pensei em falar aqui com vocês. E é uma pergunta, assim, bem geral, né? É... Então... Eu não sei. Eu passei minha vida inteira pensando que eu moraria aqui em Portugal, que quando eu me formasse ou quando eu fosse estudar, eu começaria a viver aqui em Portugal. Porque a parte da família do meu pai é toda daqui, parte da família da minha mãe também. Mas eu vinha para casa já com uma certa frequência e eu gostava muito daqui para passear e tudo mais. Até que eu vim, né? Agora viver mais ou menos aí uns 5, 6 meses. E minhas opiniões mudaram um pouquinho na questão de passar o resto da minha vida aqui. Eu acho que isso está se espalhando meio que pelo Brasil, de que Portugal é o país ideal para se morar. Todos os brasileiros estão vindo para cá. E eu sempre vejo muitas pessoas contando todas as partes positivas e incríveis de morar aqui em Portugal. Mas também acho que as pessoas mentem um pouquinho e tentam meio que não enganar. Não acho que as pessoas estejam fazendo conteúdos para a internet com o intuito de enganar as pessoas para vir morar em Portugal. Mas acho que elas não são 100% sinceras. Ou pelo menos cada um tem a sua experiência. Então eu acho que a princípio, agora no momento, eu acho que Portugal não é o lugar que eu gostaria de morar para a minha vida inteira, sabe? Agora no momento, assim, lógico que eu não posso falar, ai, nunca moraria aqui. Mas no momento eu acho que eu não pensaria em morar aqui. Até porque já tive essa experiência e posso falar. E ela perguntou se eu acredito que é um bom lugar para se morar. Eu acho que depende de tudo da experiência. Eu acho que varia tudo de acordo com o que você quer para a sua vida. Por exemplo, entre todos os países da Europa, Portugal é um dos países que é mais seguro em questão de, por exemplo, atentado. Não tem tantas essas coisas, então é um ponto positivo. Em comparação ao Brasil, em comparação ao Rio de Janeiro, que de onde eu venho não tem nenhuma comparação em termos de violência. Lógico que eu acho que eu carrego junto comigo algumas, né, alguns quesitos de segurança básico que você acaba adquirindo quando você mora em uma cidade muito perigosa. Mas, realmente, a violência é um dos pontos muito chaves nessa questão. Eu acho que isso pode ser, realmente, um fator super importante para quem quer vir para cá, fugir da violência e tudo mais. Só que tem algumas coisas também que eu acho que a gente pode considerar. Por exemplo, eu faço comunicação. Eu achei, pelo menos, que no campo da comunicação a faculdade da Universidade de Porto não é tão desenvolvida no quesito que eu quero. Reparei que era no quesito que eu quero porque eu gosto muito de tecnologia. Eu gosto muito de mídias sociais. Eu gosto muito da parte mais empresarial do jornalismo. E eu acho que essa universidade não me daria base suficiente para essa carreira que eu quero seguir. Então, esse foi um dos motivos que eu vim para cá, foi a universidade. E um dos motivos que eu estar voltando para o Brasil é a universidade. Porque eu achei que o que eu tinha aqui não ia me dar suporte suficiente para eu conseguir construir a minha carreira. Então, esse foi o motivo principal para quem estava perguntando também por que eu estava voltando para o Brasil, o que tinha acontecido e tudo mais. Então, eu resolvi encarar isso como realmente um intercâmbio. Eu fiz aqui os cinco meses, os seis meses, completei um ciclo e estou voltando para o Brasil agora. Mas, por exemplo, a universidade de engenharia super bem renomada, a universidade de comunicação social em Lisboa. Todo mundo diz que é muito melhor e muito mais tecnológica. De repente, eu teria tido uma experiência que eu gostasse mais se eu fosse para esse determinado lugar, sabe? Então, eu acredito que é um bom lugar para se morar dependendo do seu ponto de vista. Dependendo do que você quer para a sua vida. A Nath Luiz mandou... Oi, Mi. Tenho curiosidade de saber como é a experiência de morar, estudar, enfim, viver um tempo fora do seu país natal. Como você se adaptou com o novo horário? Se atrapalhou algum momento? Como está sendo... Eita, ela mandou um monte. E eu não tinha visto. Só tinha visto o início. Como está sendo essa experiência de fazer faculdade fora? Pós e contras de fazer faculdade fora? Desculpa a tanta pergunta, é que eu tenho realmente muitas dúvidas. Fica com Deus, linda. Beijo, Nath. Você sempre me manda mensagem. E eu sei, eu sei cada pessoinha que me manda mensagem. Muito obrigada pela pergunta. Vamos começar, que tem bastante coisa aqui. Eu... Talvez eu já tenha respondido alguma. É... Qual é a experiência de... Experiência de morar, estudar, enfim, viver fora do país? Cara, é uma experiência muito louca. De momentos, assim, muito loucos. Tem alguns momentos que você para e fala Nossa, eu estou vivendo um sonho. Eu estou, tipo... Sei lá, tem alguns momentos que você não acredita no que você está vivendo. Teve vários momentos que eu estava, tipo, O que eu estou fazendo aqui? E vocês puderam ver um pouquinho nos vlogs semanais. Que é uma mistura de sentimentos e é uma mistura de coisas que você não consegue explicar. Dessa mesma forma de, tipo, nossa, viver muitos sonhos, viver momentos que você nunca pensou antes. E se desafiar a cada segundo e se descobrir. Eu acho que a pergunta era Como é a experiência de morar fora? Eu acho que é se descobrir. Mais do que descobrir o novo lugar que você está. Mais do que descobrir as novas pessoas que você está conhecendo. Eu acho que é se autodescobrir, sabe? Olhar um pouquinho para dentro. Ver seus defeitos. Ver suas fraquezas. Ver que você consegue passar por muita coisa que você achava que era impossível. Ah, Luiz, senão você está colaborando. Mas acho que a experiência é válida, assim, sem pensar, sabe? E foi uma das palavras-chave do meu intercâmbio. Foi experiência. Tudo que vinha de bom, tudo que vinha de negativo. Era uma forma de experiência. Era uma forma de testar e de me conhecer. De autoconhecimento. Eu acho que foi a base da minha experiência aqui. O novo horário. Teve vários momentos de novo horário aqui. Porque como eu fiquei aqui mais ou menos cinco meses. Eu peguei o horário de verão daqui. Depois não tinha mais horário de verão. Depois teve horário de verão aí. Então eu peguei a diferença de quatro, três e duas horas. Quando eu cheguei aqui a diferença era muita. Eram quatro horas. Então, assim, foi bem tenso ali de conversar com as pessoas que eu gostava. Porque, né, quando as pessoas estavam, sei lá, saindo do trabalho. Eu já estava... já era uma hora da manhã. Então foi um pouquinho difícil aí nos primeiros meses. E como a experiência de fazer faculdade fora, pós e contras. Pós é o contato com outras pessoas de vários lugares do mundo diferente. Isso é muito clichê, mas é muito real. É você conhecer realmente a diferença dos outros, as qualidades e os defeitos. E também perceber que as pessoas são pessoas em qualquer lugar do mundo. Existem pessoas muito legais e pessoas não tão legais assim em todos os lugares. E o contra, eu acho que também é a favor. Que é sair da sua zona de conforto. Total, assim. Outro estilo de prova, outro estilo de professores, outro estilo de sala de aula. Então você tem que sair da sua zona de conforto. E tem que, né, buscar. Porque você tem que passar naquela matéria. Então, ao mesmo tempo que isso é o contra, que você tem que se desafiar a todo momento, Também é um favor, porque você, né, aprende com a coisa dos outros. Eu aprendi que tudo que vem negativo, depois vira positivo. É só você olhar pelo ponto de vista diferente. Mas na hora, dá um contra, assim. A Jaqueline Silva mandou. Vocês, sua mãe, estão se sustentando como? Seu pai não sente falta dela? Tenho muita curiosidade de saber isso. Manda beijo. Beijo, Jaqueline. Muito obrigada pela pergunta. Então, gente, meu pai tá aqui, passando as férias dele. Mas, lógico que sente falta. Eu sinto muita falta do meu namorado, que tá no Brasil. Sinto muita falta da minha irmã. Sinto muita falta da minha família inteira. Minha mãe também. E... Ah, a gente tá se sustentando da mesma forma que no Brasil. Não tem nada muito diferente. Não estamos trabalhando aqui. Eu vim pra cá pra poder estudar. E a minha mãe veio pra cá pra poder reformar o apartamento que tinha aqui. Foi basicamente isso. Eu sempre falei isso aqui pra vocês nos vlogs. Vocês acompanharam aí o diário de decoração. Um diário de... Enfim, as confusões que tiveram nas obras. E me sustentando da mesma maneira. Não trabalhei aqui. Muita gente também já me perguntou sobre a questão de estágio aqui. E questão de trabalhar. Eu acho que quem vem com visto de estudante não pode trabalhar. É ilegal. Você tem que realmente estar aqui pra estudar. Eu não procurei a fundo saber se o estágio conta nessa parte. Então, eu acho que se você quiser vir pra cá trabalhar e estudar, você tem que pesquisar isso bem direitinho. Porque trabalhar mesmo não pode quando você tem o visto de estudante. A Marina Assis perguntou. Mi, já havia falado por direct que dentro de um mês eu vou fazer intercâmbio. Tem alguma dica, sugestão ou algo importante a ser lembrado antes de embarcar? Beijos. Beijos, Marina. Muito obrigada. Também conheço o rostinho que você sempre manda mensagem. Mas... Deixa eu pensar em alguma coisa. Dinheiro. A louca. Calma. Acho que você tem que ver a estação que você está, né? Isso é uma coisa bem importante. Que eu dei uma falhada. Porque eu achei assim... Hum, verão. E aí eu trouxe várias roupas de verão. E tipo, muito cheio. Minha mala à toa. Então, eu acho que antes de embarcar, você tem que ver direitinho como é que é o clima. Quando você vai chegar. Não adianta ser tipo... Ai, primavera. Mas... Tá, mas é frio ou é calor, entendeu? Porque, né? Varia de lugar de acordo com o que você vai. A gente não para pra pensar muito nisso. Mas acho que é importante você ver como você vai sair, por exemplo, do aeroporto. Essas coisas assim que parecem super nada a ver, sabe? Tipo, uma coisa de mãe que fala. Mas que é importante. Porque eu passei por algumas situações que tipo... Como é que eu saio daqui agora? E também uma dica é, lógico, fazer internet assim que você chegar. Só que não faz no aeroporto. Porque é muito mais caro. Tenta procurar sempre um operador e tal. Fora, no shopping. É legal também porque eu gastei bons dinheiros no início com uma internet que eu comprei. Não chegou a ser no aeroporto, mas eu tava tão desesperada que eu comprei numa banca de jornal. E depois eu gastei, tipo, muito dinheiro numa coisa que não valia a pena. E agora eu tô com um plano muito melhor. Eu gasto muito pouco e tenho muita internet. Enfim, não tô voltando pro Brasil odiando Portugal, não é isso? Tem muitos, muitos benefícios, gente. Mas eu acho que é visão de cada um. E perspectiva de cada um. E o que cada um quer pra vida. E valores de cada um. Eu acho que cada experiência é única. A sua experiência vai de acordo com seus valores, sobre as suas expectativas de vida. Agora, sem dúvida, o intercâmbio me fez, tipo, crescer de um jeito que... Sei lá. Não sei nem dizer, sabe? Aprendi muito, como eu disse, sobre mim, sobre os outros. E isso é uma coisa que ninguém compra, né? Que é você crescer, experiência. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostado das minhas perguntas e respostas. Se você tiver alguma pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo pra vocês. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Porque eu sei que tem muita gente aí que me assiste que não é inscrito no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.